Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer uma tier list de youtubers de Minecraft Mas por que eu vou fazer isso? Bom, eu tava assistindo o YouTube, eu vi o Authentic Games fazendo Aí logo depois eu vi o Inê fazendo uma tier list E no meu Twitter tem muitas pessoas fazendo tier list Então hoje eu vou fazer uma tier list de youtubers de Minecraft As vezes eu vou suportar, ah, Crazy, por que você tá aí atrás? Calma aí galera, eu vou responder agora, se liga Eita! Vocês viram como funciona galera? Caraca! Talvez não funcione com burros Bom, estamos aqui, deixando a barba crescer porque eu tô virando hominho Faz mais de dois meses que eu não faço a barba Mas vamos então mostrar a tier list de youtubers de Minecraft Vamos começar a nossa tier list Só que é uma tier list o tanto quanto diferente, eu diria Por que? Porque mano, é youtubers que eu chamaria pra um churrasco Como assim? Aqueles youtubers muito gente boa Que você não vê eles enchendo o saco de ninguém, brigando com ninguém Aquele cara que não faz maldade nenhuma E que ninguém vai fazer maldade com ele porque ele é muito gente boa Então são youtubers que eu chamaria pra um churrasco Depois são youtubers que eu perderia no PVP Porque bom, eu sou muito bom no PVP, eu sou muito insano É muito difícil ganhar de mim, então você tem que ser muito embaçado pra ganhar de mim Então é youtubers que eu perderia no PVP E youtubers que eu ganharia no PVP Porque é uma coisa muito fácil, eu sou muito bom no PVP Mentira! Sou muito embaçado e eu só perco quando me pagam Eu entendi a referência Não galera, é zoeira, tá? Parei, parei E aí youtubers que eu quero distância é o que tá em último lugar Aquele youtuber que eu não gosto, que ele é chatão, fica provocando, quer mala e etc Então esses são os youtubers, esses são as... os youtubers não, né? Os youtubers tão aí embaixo, essas são as listas, tá ligado? Então vamos começar Nubizinho, galera Nubizinho é um cara que eu ganharia fácil no PVP, mano Já fala pelo nome Nubizinho Bom, ele começou o canal fazendo farms, hoje ele faz um conteúdo mais survival Modpack, datapack Então, bom Nubizinho, foi mal, não daria pra você no PVP, cara Você não ia nem clicar, beleza? Então foi mal, Nubizinho Vamos lá Authentic Games, galera Vou pular aqui um Golden Note que depois eu falo dele, mas vamos lá Authentic Games, galera Ele é um youtuber, mano, bem complicado Ficou um ano sumido É um cara meio assim que, bom, você não consegue saber o que ele tá pensando Então por esse motivo, galera, eu chamaria ele pra um churrasco, velho Não tem como, mano Authentic Games é muito gente boa e não vai fazer mal pra ninguém Authentic não faz mal pra ninguém, galera Mano, Authentic é o cara que cuida de plantas Cuida de peixe Que mal esse homem faria pra alguém, galera Nenhum, nenhum Então com certeza é um cara que eu chamaria pra um churrasco, velho Então muito tranquilo Agora é o Atos, galera Bom, o Atos eu conheci ele quando ele fazia modpack e datapack Até que eu conheço várias datapack por conta do Atos Ele é um conteúdo mais survival Mais modpacks e datapacks, etc Onde ele faz uns shortzinhos bem interessante e legal Então por esse motivo, ele é um cara que eu ganharia no PVP, tá ligado? Por que ganharia no PVP dele no noobzinho? Porque se eu chegasse lá Vai embora o X1, um PVP Eles não iriam regar, tá ligado? Porque eles não é tão tranquilo ao ponto de não aceitar um PVP Eles iriam aceitar o PVP Mas os dois iriam perder esse PVP Então, eles iriam perder o PVP Beleza Agora vamos lá Godenote, mano Com certeza ele é um cara que eu perderia no PVP, galera Não tem como, mano Olha a carinha desse homem aqui, mano Olha a carinha dele, mano Como eu iria querer bater num cara desse, mano? Não ia ter como, mano Eu ia ter muita dó Não ia conseguir Eu não ia agredir um cara desse Não tem como, cara Não tem como bater no Godenote Então por esse motivo, ninguém iria de mim no PVP, tá ligado? Porque eu não ia bater nele E bom Ele ia me solar, tá ligado? E é isso, mano Himaru Mano Ele é um cara meio que, como posso dizer Difícil, tá ligado? Porque, bom Ele sempre foi muito amigo do Pack e do Mike Então se eu ganhar dele no PVP Provavelmente o Pack e o Mike do Treasure Craft Vai vir me cobrar Só que eu sei que o Himaru, mano Ele é um cara muito gente boa Já conversei com ele E ele aceitaria o PVP Então ele é um cara que eu ganharia no PVP, tá ligado? Eu ganharia fácil do PVP Agora o Treasure Craft tem um problema, tá ligado? Eu vou colocar o Treasure Craft Não quero distância, mano Quero distância do Treasure Craft Por que, galera? Segue minha linha de raciocínio Eu iria ganhar do Himaru no PVP, tá ligado? Ia ganhar dele O Pack e o Mike ia ficar muito bolado comigo Muito bolado comigo E eles iam me desafiar E bom, são dois Porque são uma dupla E eu sou eu sozinho Então, dois contra um Um 2x1 podia ser bem interessante Já que os dois também não são muito do PVP Eu acho que o Mike é um pouco melhor do que o Pack no PVP Deve ser, na época do HG que eu acompanhava e pá Mas, pelo fato de ser 2x1 Iria ser um pouco complicado, tá ligado? Então eu deixo no Quero Distância do Treasure Craft Quero Distância, tá bom? Agora vamos lá O Cauê Isso aí Baixa Memória, galera Ele é um cara que eu chamaria pra um churrasco, mano Não tem como O Cauê é muito gente boa, tá ligado? Todo mundo gosta dele É o sorriso desse homem, velho Não tem como, não tem como Chamaria certo pra um churrasco Ele ia ser resenha Ele ia animar meu churrasco E é isso, tá ligado? Ganharia Não, não ganharia não, né, mano? Chamaria pra um churrasco O Baixa Memória, beleza? Agora vamos lá A gente foca, galera Ele eu ganharia no PVP, mano Por quê? Porque ele é da levada do noobzinho Do Geleia, tá ligado? Ele é um cara assim que faz mais um survival Um modpack, etc Então, mano Eu com certeza Ganharia do PVP Do Agente Foca Vinícius 13, galera Eu quero a distância desse homem, tá ligado? Não gosto do Vinícius 13 Ele é um cara metido Arrogante Tudo é survival pra ele Tudo é raiz E eu não gosto Agora Vinícius 14 Que é o alter ego dele Eu com certeza Perderia no PVP Porque tudo que o Vinícius 13 é ruim O Vinícius 14 é bom E tudo que o Vinícius 13 é bom O Vinícius 14 é melhor Então eu sou o Team Vinícius 14, galera É isso, mano Distância do Vinícius 13 E vamos mais Vinícius 14, tá ligado? Então é isso, mano Vamos lá Agente Perry, cara Ele é um cara, mano Bem peculiar Agente Perry Um minto rinco E tal Mas, mano Eu ganharia dele no PVP, tá ligado? Eu ganharia muito dele no PVP Porque não bate com o Crazinho, tá ligado? Ele pode ser agente Perry Mas eu sou o Crazy Miranha E ele não pega, tá ligado? Agora o Spock O Pocão O cara mais extrovertido E etc E ele é outro cara Que eu ganharia no PVP, mano Por quê? Porque eu ia chamar ele pra PVP O Pocão Ele é todo daquele jeito animado Extrovertido Ele não iria regar E eu iria ganhar dele, tá ligado? Porque foi mal O Pocão Mas você nem clica, tá ligado? Nem clica, mano Vamos lá Em Mine, galera Bom Em Mine é um cara que eu quero distância, tá ligado? Eu poderia colocar que eu ganho dele no PVP Porque eu realmente iria amassar o Em Mine no PVP, tá ligado? Porque o Em Mine provavelmente deve ser muito noob Mas o porquê eu quero a distância do Em Mine? Porque, bom O Em Mine gosta de dar esses Exposes Falar que é criativo Que é cheater Que é isso e que é aquilo Blá, blá, blá E eu já apareci no canal do Em Mine Dele falando mal da minha intro E eu não gostei, Em Mine Vamos resolver essa parada aí Num PVP Mas eu quero distância de você Não, nem eu sei mais o que eu quero Não, galera É brincadeira, mano Vou colocar um Em Mine aqui Porque... Sei lá, mano É isso, tá ligado? Nada contra o Em Mine Acho da hora ele, tá ligado? Acho que ele faz vídeo muito bem feito Muito bem feito mesmo Mas ele falou mal do Enem Deus da Guerra Black Não pode falar mal do Inezinho Então você vai ficar aí Quero distância de você Forever Mano Ganharia no PVP Ganharia no PVP Porque o Forever é aquele cara Que se eu desafiar ele Óbvio Óbvio que ele iria aceitar O Forever Não iria Recusar Uma batalha minha Num PVP Tá ligado? E bom O Forever é o cara do Survival Tá ligado? O cara da série de modpack Então, mano Foi mal o Foreverzinho Você não vai aguentar Ainda mais se tiver A Adam do Naruto, mano Se eu pegar o modo Barion Você nem ia conseguir fazer o Barion Ia te amassar de Barion Tá ligado? Então, bom Eu ganharia no PVP, velho Então vamos mudar Julia Mine Girl Mano Julia Mine Girl Eu perderia pra ela no PVP, mano Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como, galera Não tem como Essa menina Essa menina Ela tem inteligência E capacidade suficiente Pra dominar o mundo Ela só não domina o mundo Porque ela não quer A Julia Mine Girl É incrível E eu perderia com certeza Pra ela no PVP Não tem como Essa mulher é indestrutível É impossível É impossível Bom, ninguém ganha da Julia Mine Girl Tá ligado? Ninguém ganha Ela, bom Ela entra como se fosse Um ser onipotente Onipresente Onisciente Ninguém ganha da Julia Mine Girl Na real Vamos fazer algo depois melhor Vou criar um bagulho Só pra Julia Mine Girl Tá ligado? Essa menina é uma entidade Não tem como Não tem como Bibi, galera Bibi eu ganharia no PVP Bibi já foi no PVP Já jogou muito Minecraft Fazia Bad Roars Sky Roars Já jogou alguns HG Jogava bem Só que foi mal Eu ganharia da Bibi No PVP Bom Ganharia fácil da Bibi No PVP Eu bato no meu peito E garanto E é isso E se reclamar Pode vir ali o Sr. Pedro Que eu vou ganhar dos dois No PVP Certo? Agora vamos lá O Wolfão, mano O Wolf é um cara legal Ele faz o mesmo conteúdo Que eu, tá ligado? Faz Minecraft Naruto Dragon Ball Conteúdo de animes Mas eu ganharia do Wolfão No PVP, mano Ganharia do Wolfão No PVP Porque o Wolfão Ainda não é tão insano Quanto eu, tá ligado? O Wolfão Não é tão insano Quanto eu Enquanto ele estaria Rushando no modo Barion Eu ia estar Rushando no Instinto Superior do Goku Então numa Adam De animes Eu ganharia do Wolfão, galera É isso, mano Resende Evil Galera Resende Evil Mano O Resende, cara É difícil falar Porque ele abandonou O Minecraft Mas ele é um cara Muito gente boa Muito, muito Gente boa Eu chamaria fácil O Resende Pra um churrasco Todo mundo gosta do Resende Não tem como não gostar Tudo bem Ele ia levar 40 mil Amoebas pro churrasco E a gente ia assar E fritar essa amoeba Ia também Mas bom Quero distância do Resende Porque ele abandonou O Minecraft O Resende Abandonou as raízes dele Vai pra geleia Não, geleia não A geleia tá aqui Vai pra amoeba Pro outro lado Resende É, se bem que o genito Não faz mais amoeba Vai, vai, vai Pra desafio da piscina Pro outro lado Resende Aqui é Minecraft Os insanos Tá ligado? Os insanos E agora vamos falar Do geleia Geleia é um cara Que eu chamaria fácil Pra um churrasco Tá ligado? Geleia é muito gente boa Não tem quem não gosta Do geleia Geleia é muito admirável Ele é tranquilo Eu não vejo geleia Com treta com ninguém Não vejo geleia fazendo nada A geleia é muito legal E ele usa o chapéu De palha do Luffy Então bom Geleia Chamaria você fácil Pra um churrasco Tá ligado? Agora vamos lá Pedro Galera, o Pedro DBR Cara, esse moleque Ele joga Minecraft Ele faz live Na site roxo Umas 6, 8 horas Por dia Jogando PVP HG Skyoss Badgeross Ele é bom Ele é bom Eu sei que ele é bom Eu sei que ele é muito bom Mas eu ganharia dele no PVP Ganharia dele no PVP Porque eu estou sempre um passo à frente De cada um Tá ligado? Enquanto ele estaria fazendo o recrafting dele Eu já estava jogando lava dele Colocando uma trap nele Tá ligado? Então bom Foi mal Você não ia aguentar comigo Pedro Desculpa 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 Mas esse PVP Esse X1 Você sabe que eu iria ganhar Tá ligado? Você sabe que eu iria ganhar Agora vamos lá Felipe Neto Galera Bom Felipe Neto Eu posso colocar ele em vários lugares Mano Eu posso colocar Que eu quero distância Porque o Felipe Neto é um cara complicado Eu posso colocar Que eu chamaria Para um churrasco Tá ligado? Porque ele também é um cara muito legal Ele é muito inteligente Eu acho que todo mundo Queria um dia conversar com o Felipe Neto Pelo fato de ele ser muito inteligente Eu queria ter essa oportunidade Tá ligado? Para ver se eu aprenderia alguma coisa com ele Mano Porque sempre cada aprendizado é bom Tá ligado? Sempre melhor Tá bom O Felipe Neto eu coloco ele Que é um cara que eu perderia no PVP Mano Por que eu perderia no PVP? Tá ligado? Porque o Felipe Neto tem o poder do criativo O Felipe Neto tem o poder do criativo Então com certeza eu iria perder o Felipe Neto Não tem como Não tem como Ele ia lá e ia entrar no game mode No game mode C Tá ligado? Que é o game mode criativo Game mode 1 Ele ia pegar um monte de maçã do Cap Ele ia pegar um funerarito E se tivesse em Adam Ele ia pegar o instinto superior Ou alguma coisa Divindade Suprema Enquanto eu estaria no meu Sharingan Então bom Eu perderia pro Felipe Neto Muito fácil Tá ligado? Porque ele tem o poder do game mode Mano Então eu perderia pro Felipe Neto Agora Jazz Ghost Galera Mano Jazz Ghost Chamaria fácil pro churrasco Mano Eu não conheço uma pessoa do mundo Que falou Eu não curto o Jazz Ghost Eu não gosto do Jazz Ghost Cara Eu acho que é impossível Mano Todo mundo gosta do Jazz Ghost Velho Não tem como Mano O cara é muito incrível O conteúdo dele é incrível A energia que ele passa É incrível E eu acho que todo mundo Que eu conheço Admiro o Jazz Ghost Assim como eu também Admiro o Jazz Ghost Então mano Jazz Ghost Você com certeza Ia ser convidado Pra um churrasco A Cherry Já vamos falar da Cherry Mano A Cherry eu perderia pra ela No PVP Mas eu também chamaria ela Pra um churrasco Mano Por que eu perderia pra Cherry No PVP Cara porque a Cherry é muito fofa Mano Não tem o que fazer Como eu vou tirar a PVP Com a Cherry Não tem como É a Cherry mano É a Cherry mano O tanto que eu gosto Do Jazz Ghost Eu gosto da Cherry Não tem como mano Bom Acho que é as duas pessoas Do Minecraft mais amadas Tá ligado Jazz Ghost e Cherry Ninguém Mano Todo mundo gosta da Cherry Todo mundo gosta da Cherry Eu perderia pra ela No PVP Tá ligado Mas eu também chamaria ela Com o churrasco Então Bom Eu coloco a Cherry E vai Nos dois Nos dois Vamos deixar que eu perderia Pra ela no PVP Beleza Mooncase mano Mooncase é uma pessoa Muito complicada Tá ligado Mas eu ganharia Da Mooncase no PVP Mano A Mooncase já foi no PVP Ela já teve servidor De minigames Ela já fez várias coisas De PVP Tá ligado Já jogou Hardcore Já jogou Skyroar Já jogou Badroar Já jogou Eggroars Mas eu ganharia Da Mooncase no PVP Tá ligado Porque bom A Mooncase Ela tem um cabelo azul Vamos falar que a Mooncase É um Smurf Enquanto eu sou o Homem-Aranha Cosmico Tá ligado Então bom Mooncase foi mal Você não ganharia de mim No PVP E eu ganharia da Mooncase E passa no PVP Malena Ganharia também no PVP Mano Eu coloco a Malena aqui Que eu ganharia no PVP Porque a Malena também Já foi no Minecraft Malena também Já jogou muitos minigames Já jogou PVP Já jogou muitas coisas Porém Malena Foi mal Você nem iria clicar comigo Tá ligado Você é fraca Lhe falta ódio Mano Não mentira Aí também não né Pô eu sou um cara do amor Né mano Você é fraca Lhe falta amor No seu coração Não Aí também não mano Tô chamando a menina De mão amada Tá bom Eu só ganharia dela no PVP Tá Só ganharia dela no PVP Ganharia dela no PVP Venoninho Extreme Venoninho Extreme Mano Venon Extreme Distância Distância é fácil mano Cara Eu ia falar com esse cara E aí Venon Vamos jogar o Minecraft Ele ia responder desse jeito Aí ia ficar muito assustado Com esse cara Tá ligado Eu ia ficar muito assustado Com esse cara Então Foi mal Venon Distância 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 Ai JVNQ O Jotinha Ele é um cara Que eu ganharia no PVP Vocês vão falar Por que você ganharia do JVNQ Do PVP Tá ligado Eu ganharia Porque a Mooncase É melhor do que ele Tá ligado Tem vários vídeos Que a Mooncase Ganha dele Então Eu ganharia da Mooncase Ou seja Eu também ganharia dele Então foi mal Jotinha Você perde pra Mooncase E também perde pro Crazinho Tá ligado E é isso mano E agora galera Pra encerrar Vamos falar sobre Inemafu Ineblack Deus da guerra Sei lá como vocês chamam Esse cara Tá ligado Eu poderia colocar ele Em vários aspectos Eu poderia colocar ele Que eu ganharia no PVP Até porque Eu sou melhor do que o Ine Mano Foi mal Ine Você não clica comigo Você sabe disso Você sabe mano Você sabe Você só ganha as guerras Porque eu deixo Ou porque você faz Um modo melhor antes Tá ligado Mas você não aguenta Comigo no PVP Eu poderia colocar Que eu coloco Que eu chamaria ele Pro churrasco Até porque mano Se a gente tivesse Um reunião Sobre um guerra E etc Poderia ser um ótimo churrasco Tá ligado Falar sobre as séries Em um churrasco Também poderia colocar Que eu perderia no PVP Não no PVP Mas é porque Ele ia ter um modo melhor Porque esse homem Tem preparo Ele é como se fosse o Batman Tá ligado Mas no PVP Eu sou melhor do que o Ine Mas ele tem bem mais inteligente Preparo Então eu poderia colocar o Ine Nessas três posições Porém eu quero distância Do Ine Mafu Porque eu não gosto Do Ine Mafu Eu não aguento mais Esse cara mano É guerra pra lá É guerra pra cá Guerra, 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 guerra Eu não quero mais mano Eu não quero Eu não quero Eu não gosto mano Eu não gosto Eu não quero Eu quero distância Do Ine Mafu Sabe por quê? Porque eu sou Team Ine Games Galera Eu sou Ine Games Na veia Eu gosto mais Do Ine Games Tá ligado? E por mim O Ine Games Tinha que tomar conta Do canal Ine Mafu Tá ligado? Eu acho que ele tinha que tomar O canal do Ine Mafu Porque eu sou Team Ine Games Na veia E se você for Team Ine Games Também Comenta E essa foi a checklist Vamos encerrar E eu espero que o Ine Games Veja esse vídeo E vamos fazer comigo Uma revolução No canal do Ine Mafu Não vai ser mais Minecraft guerra Vai ser Minecraft paz Então é isso Ine Games Eu conto com vocês E essa foi a minha checklist De youtubers De Minecraft Eita poxa Derrubei o webcam moleque Eita poxa